É isso aí galera, você que acompanha o trabalho aí, emersonbrasamusic.com.br, mais um instrumento vendido aí pela minha loja virtual, esse aqui é o MCV0820, beleza? Vou tá mandando aqui, via correio hoje esse instrumento musical, pode ver, zero bala, cavaquinho já vem com afinador digital aqui e as equalizações, beleza? Compre lá no meu site, pague até 12 vezes no cartão, beleza? Aguardo a sua compra lá, valeu, um abraço!